Vem fazendo a posição jogando Vem fazendo a posição jogando Olha só como ela faz Ela bota a palma da mão no chão Então se prepara e vem fazendo assim É Vapu Vapu Malvadão Vapu Vapu Malvadão Ela vai ficar de quando fica nessa posição Vapu 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 DJ! DJ! Mandou me chamar né? Velocidade 5 na dança do... P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p Eu vou descendo, descendo, descendo Eu vou descendo, descendo Desce, desce, talarica Desce, quero ver Desce, desce, talarica Com a buceta na minha pica Vai fazendo a posição Vai fazendo a posição Vai fazendo a posição Rala, rala, suceta no chão Bepek no chão Bepek no chão Bepek no chão Vem jogando assim Bepek no chão Vem jogando assim Vem jogando a tcheca no Vila Vem fazendo a posição jogando a tcheca no Vila Olha só como ela faz, ela bota a palma da mão no chão Então se prepara e vem fazendo assim Vapo, Vapo Malvadão, Vapo, Vapo Malvadão Ela vai ficar de quando fica nessa posição Vapo, 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 Vapo DJ! Mandou me chamar, né? Velocidade cinco na dança do... Acelera vagabundo Vamos nessa, bebê! Vem! Ojeto consegue! Oh, meu Deus! Desce, 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 des Fazendo a produção Rala puz rala Pepeca no chão Vem jogando assim Rala puz rala Vem jogando assim Vem jogando a Tchega no viro Vem jogando a Tchega no viro Este é o DJ Anzevendo O verdadeiro DJ Que comanda a putaria